Tem três processos, 48.500, 52.15, 2014 e 16. Reajuste tarifário anual de 2015 da hidroelétrica Panambi, SA Hidropan, a partir de 29 de junho de 2015. Diretor Lator, doutor Tiago Corrêa. Aqui na verdade se trata de um item que já foi deliberado, então não há uma necessidade de deliberação, já foi deliberado, já foi publicada a resolução homologatória número 1908 de 2015. Entretanto, conforme me foi informado pelo superintendente da área, houve um problema na colocação, é um erro material, do valor da subvenção da CDE. Então, no artigo décimo da resolução, onde se lê homologar o valor mensal de R$ 48.843,25, deveria se lê homologar o valor mensal de R$ 213.963,69. Como se trata de uma mudança relativamente significativa, embora os valores não sejam tão altos, Então, eu julguei por bem da publicidade dessa retificação, inclusive porque teria que ser alterado também o voto lido no item 27, e a promulgação do resultado também teria que ser alterada, porque esses valores constam do ato. Então, vai ser incluído nos autos do processo a retificação do voto, no item 27, e no item 29, que colaciona esses valores, e a retificação da resolução. Eu pedi para colocar em pauta o item somente para informar a diretoria da necessidade de retificação e informar a sociedade em homenagem ao princípio da publicidade. Bom, feitos os esclarecimentos, não tem nada a provar, porque foi um erro material. Então, próximo item.